Um abraço gente, estamos ao vivo, pra todo o Brasil, essa é a Rádio Zubaé, a 1080. Olá gente, tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Hoje é sábado, um sábado maravilhoso. Hoje é 8 de fevereiro de 2020. Muito obrigado a todos vocês, vão ficar comigo até as 18 horas. E aqui no programa, vamos tocar de tudo pra vocês. Porque eu tenho certeza que vocês estarão aí conosco. Vocês deixarão o seu texto, tudo de bom, pelo nosso WhatsApp 988-64-4231. Esse é o WhatsApp da Rádio. O meu WhatsApp, quem puder ligar, não ligue, porque está na live, aqui no Facebook. Tá bom gente? Um grande abraço. Como tornar alegre a mente? Quando começa a sentir-se com o jeito pra baixo, você deprimido, mire-se no espelho e faça a fisionomia. A fisionomia mais alegre do mundo. E eu tenho certeza que você sairá muito bem. Todos os dias, quando você chegar no espelho, olhe com a maior alegria do mundo. E diga, obrigado meu Deus. Obrigado meu Senhor. Obrigado por a minha família. Obrigado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus filhos, pelos meus amigos. Obrigado meu Deus. A partir de agora, estaremos juntos. Juntos para fazer um programa para você. Para você que está aí do outro lado. Você que está nos ouvindo. Se inscreva no canal do YouTube TV Mundo. TV Mundo. Só isso. Essa música aqui é uma reflexão muito linda para você. Muito bonita. É. Tão longe tem o estado do ideal que sei que tens pra mim. Mas eu quero dizer que tu és e serás Senhor da minha vida. Ao teu lado, meu mestre, eu quero ficar enquanto eu viver. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu evo a ti. É linda demais. É linda. Para expressar o quanto te amo. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu deixo tudo para trás. E só pela força que vem da cruz, eu te sigo, Jesus. Além da liberdade, achei felicidade aos pés do rei. Olá, gente. Eu sou Edson Fultz. E ele tem usado a minha vida para o seu louvor. Olá, gente. Começamos mais uma batalha dependente que seja. O que tem, o que sou, o que eu entrego a ti. Meus talentos darei e meu tudo farei para honrar o teu santo nome. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu evo a ti. E a minha voz, para expressar o quanto te amo. É do meu coração, de todo o meu ser, que eu deixo tudo para trás. E só pela força que vem da cruz, eu te sigo, Jesus. Que beleza, gente. Que legal. Todo mundo seguindo Jesus. Nós seguimos. E a partir de agora vai ser muito legal, gente, com todos vocês. Vamos começar o programa de hoje. Força, alegrias. Deixe seu recado. E o grande amor do meu Deus é do meu coração. Edson Silva. Edson Silva. Migodinho de ouro. Vamos lá, com minha música. Edson Silva. Edson Silva. Edson Silva. Edson Silva. Todo mundo se agita. Edson Silva. Edson Silva. Quando ele canta. Todo mundo canta com ele. E todo mundo se agita. Edson Silva. Edson Silva. Migodinho de ouro. E todo mundo sabe quem é. Vamos lá, gente. Que alegria estar com vocês em mais um sábado. Hoje é 8 de fevereiro. 8 de fevereiro de 2020. Que legal. Essa é a Rádio Subaí AM. A 1080. Se quiser baixar o aplicativo Rádio Silva. É no Play Store. Será que tem uma qualidade melhor ainda. Super legal. Tá bom? A vocês no Facebook aí do Edson Silva. O bigodinho. Obrigado. A todos vocês. Sucesso. Alô. João Eulson Batista. Todo mundo. É o Edson Silva. Bigodinho de ouro. Edson Silva. Edson Silva. Bigodinho de ouro. Soldado na discoteque. Muito legal. Lembrando que no dia 25 eu faço aniversário, viu gente? 25 de fevereiro. Quero muito bolo. Legal. É o seguinte aí, gente. Para vocês que vão ligar pelo nosso... É o 369... 3603-6969. Esse telefone às vezes está com probleminha. Probleminha às vezes, entendeu? Então ligue aí. É o mesmo número. 3603-6965. 3603-6965. É o mesmo... O mesmo aparelho. 3603-6969. Se liga aí. 3603-6965. É o mesmo número da rádio. Você só vai mudar o número final. Em vez de botar 9, é 5. 3603-6965. O WhatsApp da rádio é o 988-644-231. Vamos lá com a primeira. 3603-6965. 3603-6969. Fica aí! rapidinho oi 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 Mas você pensou que eu fosse tão ruim Hoje em sua casa eu não vou mais Contra-me tão sozinha como eu sinto Pois até de mim não quer mais ser meu amigo Fui seu primeiro namorado Tive tanto, tanto, tanto Para você confiar em mim Mas você pensou que eu fosse tão ruim Hoje em sua casa eu não vou mais Contra-me tão sozinha como eu sinto Pois até de mim não quer mais ser meu amigo Pois até de mim não quer mais ser meu amigo Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o meu dinheiro Porque eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez Que o mundo inteiro nas seus pés Não tenha vontade de lidar Isso é o longo de amar Não lhe abraçam pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você pensa Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem se nos ouvia Também há dias em que a chuva cai Você pensa Que eu não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração Não há razão pra ser tão triste Vamos lá com o meu outro ladrão Vanderlei Andrade Segura aí galera Daqui a pouquinho tem muitos abraços Vamos lá com o meu outro ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu tenho que roubar Eu tenho que roubar Meu coração Eu quero a você ficar E em seguida a condenada Fica a casa do meu coração Pois minha felicidade É que cara tá confrado Sem direito e sem perdão E do teu corpo de bonzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a sua vida cardíaca Eu preciso do amor Eu não quero a liberdade Meu amor Minha paixão Meu amor Meu coração Meu amor Minha prisão Meu amor Eu sou ladrão Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar Eu vou roubar, meu bem O seu coração Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu sou ladrão Eu tenho que roubar O seu coração Eu quero um pouco Ser do caminho Conseguida a condenada Fica a casa do seu coração Pois minha felicidade É que cara tá confrado Sem direito e sem perdão E do teu corpo de bonzela Que vai ser a minha cela Eu jamais irei fugir paixão Não quero a sorte da cadeia Do presídio do amor Eu não quero a liberdade Eu não quero a mão Minha paixão Meu amor Meu coração Essa é pra você sucesso Vamos tocar pra você aí, Carlinho Que pediu a música E falou que eu não tocava Eu vou tocar pra você A música do Valdick Soriano Eu não sou cachorro, não Essa é sucesso Aqui tocamos de tudo Se liga aí, garotinho Eu não sou cachorro, não Eu não sou cachorro, não Pera aí, filha Para ser tão desprezado Tu não sabes compreender Quem te ama Quem te adora Tu só sabes pra faltar-me E é por isso Eu vou embora A pior coisa do mundo É amar, Senhor, enganado Quem despreza o grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Eu não sei o que você sabe Caiu aí, não foi? Pera aí Oi Pelo nosso amor Pelo amor que Deus Pelo nosso amor Tá bom, Edith Tá certo, tá no tema do ponto ali, viu Pronto Tá bombando, né Tá certo, obrigado, viu Tchau Que legal, alô Kika, um abraço Tô ajeitando aqui, porque o outro aparelho Estando lá aqui pra gravar Não pegou legal, então eu tô aqui Tô ajeitando aqui pra ver se Se pega Não merece ser feliz Você é amado Tu devias compreter Quem por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou tachorro, não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou tachorro, não Alô meu amigo Sérgio Obrigado meu irmão Sucesso pra vocês aí, tá legal Daqui a pouco eu boto pra gravar o restante ali Porque eu não tava pegando e Não dá pra gravar ali Então tem que colocar aqui no ao vivo aqui Vocês também são sucesso Obrigado aí, valeu Se liga aí No YouTube TV Mundo É só se inscrever no canal Tá bem assim, ó Tá lá assim, ó Vem sair Porque TV Mundo, viu Pra vocês verem lá Fica muito legal Muito obrigado a todos vocês Que estão sempre ligados conosco Através do Facebook Rádio Chubaé Da 1080 Do aplicativo A vocês Segura vocês aí Daqui a pouquinho eu dou um abraço pra todo mundo Viu E daqui a pouquinho tem um sucesso especial A galera já está ali Todo mundo Todos no WhatsApp Quando eu olho pra cima assim É pra olhar o WhatsApp Olha as músicas Entendeu Que eu vou tocar Tá bom, gente E o WhatsApp da rádio Pra você colocar o seu texto O seu áudio É 98864 4231 Queria colocar o pessoal no ar Mas tá com um probleminha aqui Técnico No telefone Então não tá dando pra gente colocar As pessoas que estão querendo Falar no ar Um abraço aí pra Edith Vocês podem ligar também aí Pelo telefone aqui Que é o mesmo, né Que é o 36036965 Tá bom Só muda o 5 Só o final Tá legal? Tá legal, gente Um beijo no coração de cada um de vocês O sucesso é especial Edson Silva Edson Silva Bigodinho de ouro Muito bem, muito bem São 3h34 agora Alô, Edith Ainda Coronel Sucesso pra você Muito obrigado, gente A Rádio Sué E o final de semana tá aí 8 de fevereiro de 2020 Vamos lá Amado Você sente falta de mim E eu também sinto a sua Você é tudo pra mim É meu sol e a lua Você faz a vida melhor O seu amor me faz bem Não dá pra pensar de ridir Você também é Se liga aí, gente É muita música bonita e gostosa Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Se eu pudesse eu daria a minha vida Você sente falta de mim Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Eu tenho medo de morrer com a solidão Se eu pudesse eu daria a minha vida Se eu pudesse eu daria a minha vida Pra ganhar seu coração Eu tenho medo de perder você Rádio Subaé Rádio Subaé Tocou uma música dessa figura maravilhosa aí Pulou Porque ia tocar Roberta Miranda Mas veio de Honorina Porrada de polícia E depois Gilson Grande amigo Gilson Grande figura Aqui de feira gente Temos que tocar e lembrar Porrada de polícia É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de uma dor É na fome e na dor Porrada de polícia Que mora no morro Que mora no morro Que mora no morro Tristes projetos de vida Se corre pro rosto É pressupo da pista Se fica é pirão Pra polícia Ninguém quer polícia Pra ordenar a fila Ninguém quer É dezenantes armados No sistema É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de um pavor É na fome e na dor Porrada de polícia Não dá pra chorar Quando mais forte É o desejo de comer Não dá Não, não Não dá Guerreiros da redenção Da raça humana Detenham o trem Da Babilônia Da Babilônia Porque não para o trem Da Babilônia Porque não para o trem Da Babilônia É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de um pavor É na fome e na dor Como porrada de polícia É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de um pavor É na fome e na dor Como porrada de polícia É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de um pavor É na fome e na dor Como porrada de polícia É no fundo da fome E a boca ao lado E a mesa passa de um pavor É na fome e na dor Como porrada de polícia Quando mais longe Eu venceria em você Não dá, não dá, não dá Guerreiros da redenção Da raça humana Detenham o trem Da Babilônia Alô, Rádio Subaia Quem é? Ô, João Oi Valeu, vou vir aqui Ah, eu aqui morrendo de fome Valeu, João Abraço Tá bom Vamos agora A outra que eu falei Gilson Essa é linda demais Confiantemente Alô, Naldo Aí na Rua Nova Aquele abraço, meu irmão Seguir confiantemente Diz a santa escritura Mas a urdidura da vida Às vezes nos faz tropeçar Seguir confiantemente Diz a santa escritura Mas a urdidura da vida Às vezes nos faz tropeçar Seguramente Deus nos levanta Deus nos levanta Diz a santa escritura Alô, galera Segura aí, viu gente Eu tô tentando aqui Baixar aqui Pra poder colocar cá O Facebook E cá eu gravo Tá bom? Vou desligar nesse aqui Vou abrir em outro Tá bom Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Tá bom